Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer para vocês manjar de coco com a calda de ameixa. Aí eu vou precisar para essa receita, aqui tem 4 xícaras de leite, deu 600 ml. Uma xícara de maisena, amido de milho, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um vidrinho de leite de coco e aqui tem 60 gramas de coco ralado. Depois eu vou mostrar a calda. Agora eu vou colocar aqui nessa panela. Já vou misturar junto com a maisena aqui. Se quiser também, pode deixar ferver, tirar um pouco desse leite aqui e quando estiver quase fervendo, colocar. E agora essa aqui que eu coloquei aqui, eu vou ter que ficar mexendo sempre. Agora eu vou colocar o leite condensado. E o creme de leite. E o creme de leite. Não sei, tem um cisquinho ali, ó. E o leite de coco. Fica uma delícia. Fica mesmo, eu adoro. E aí eu vou deixar esse coco pra botar depois quando estiver quase engrossando. Ó, aí tem que ficar mexendo direto. E se a pessoa não quer colocar a maisena, aí deixa ele cozinhando aqui. Quando estiver quase quente, desmancha a maisena no cocão de leite, né? Agora eu tenho que ficar mexendo sempre. Até ele ferver. Ó, já começou a engrossar, ó. Ficou bem lisinho, ó. Ó, viu? Que ele é muito bonito? Muito bonito. Ó, tá bem lisinho, ó. Agora eu vou colocar o coco. Uma delícia isso aqui. Ó, e parece que fica bolotado, mas não é por causa do coco, né? Viu que a massa ficou bem lisinha. É manjar de coco? É. Eu vou deixar cozinhando aqui há 4 a 5 minutinhos. Não precisa estar mexendo. Deu, agora eu vou desligar. Agora eu vou deixar esfriar. Coloquei um pouquinho de óleo. Aqui, ó. Bem pouquinho. Pode colocar que não dá gosto nenhum, ó. Só fiz assim, ó. E também, se não quiser o óleo, coloca água e joga a água fora. Mas eu preferi o óleo. Só dei uma ajeitadinha. Agora eu vou deixar esfriar. E depois de frio, colocar na geladeira. Aí eu coloco um pouco ele, sim. Não coloco nada em cima. Depois ele estiver quase gelando, aí sim. Pode colocar um papel filme. Deixa mais ou menos 4 horas. Agora eu vou fazer a calda. Eu vou colocar uma xícara de açúcar na panela. E deixar caramelizar. Ó, já derreteu ele aí, ó. Baixar o fogo. Agora eu vou colocar um pouquinho de água aos poucos, ó. É, mas é assim. Então tem que ter cuidado, né? É. Ó. Colocar os pouquinhos. Se colocar tudo uma vez só, aí ela fica tudo pedrada. Fazer a calda. Fazer a calda. Pôr minha xícara de água. Agora, aqui tem 60 gramas de ameixa. Agora eu vou colocar a ameixa aqui dentro, ó. A ameixa seca. Sem caroço. Não pode ser aquela enlatada, aquela com calda. Que aquela se ferver, ela fica tudo dura. Tem que ser essa aqui. Só uma fervidinha e já tá pronta. Ó, tá pronto. Agora eu vou deixar esfriar e também colocar em cima do manjar. Ó, já esfriou. Agora é só colocar pra enfeitar. Agora eu vou cortar pra vocês verem. Tá muito gostoso. Nossa. Quem gosta do molhinho, ó. E coloca em cima, assim, ó. Ó, ficou pronto. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Beijo da Valute. Faz, porque é uma delícia. E siga lá no Instagram também. Beijo da Valute. Beijo da Valute. Beijo da Valute.